Eu conto com muita frequência uma história que aconteceu comigo que há muitos anos atrás. Versão curta da história. Estou com a minha família a jantar no Algarve, numa esplanada, no verão, em Rigon não era uma esplanada, numa varanda sob a marina, e estamos a ter uma refeição perfeitamente normal. Muito mais agradável por conta da companhia do que propriamente por conta de alguma especialidade gastronómica. Não estávamos a comer mal. Pelo menos não tenho nenhuma memória de termos comido mal, mas também não estávamos a comer nada de que eu tenha guardado memória. Isso é a coisa de que eu guardo memória de comida. Uma refeição normal, de verão. Família unida, a conversa está boa, até que de repente acontece qualquer coisa que nós não esperávamos. Um dos empregados de mesa passa com o rechou. e estaciona numa mesa perto da nossa. O senhor liga o bico da coisa, coloca uma frigideira em cima e começa a fazer um crepe flamejado. As crianças, pequenitas na altura, talvez uma com uns 3 anos e a outra com 6, ou talvez com 4 e com 7, mais coisa, menos coisa, de repente distraem-se porque o empregado de mesa captura a atenção com qualquer coisa que elas não estavam habituadas a ver. O fulano faz o crepe, o fulano vai conversando, às tantas atira o crepe ao ar, aquilo dá umas voltas no ar, as crianças começam a ficar entusiasmadas. E como se a coisa não estivesse já suficientemente boa, ele rega o crepe com rum e... Puxa-lhe fogo. Faz-se uma labareda aí com um metro de altura, pelo menos, e as crianças ficam... Chega a nossa vez de comer sobremesa. O que é que as crianças querem? O senhor vem à nossa mesa, lá monta o mise-en-scene dele, lá faz o show que tem a fazer, os olhos das crianças brilham, os dos pais brilham porque os das crianças brilham, nós comemos o crepe falmejado... Nada de especial, mas a refeição foi inesquecível para qualquer um de nós. A parte emocional valeu pelo resto. Então nós não íamos à procura de uma grande refeição, nós não íamos à procura sequer de uma grande sobremesa, porque no palato não era melhor do que qualquer outra, íamos à procura do fogo e do flamejar, que era aquilo que junto das crianças tinha um impacto. Ou seja, íamos à procura da experiência.